Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição. E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui de volta a American Truck Simulator, galera. Bora continuar aqui as nossas viagens pra tentar fazer a nossa empresa de sucesso, né? Vamos pegar mais um mercado aqui de trabalho, né? Mais um trabalho no mercado de trabalho, é isso. Tem uma aqui boa e essa aqui, ah tá, essa aqui é a carga especial, agora que eu percebi, galera, eu percebi na edição. E as cargas especiais tem essa paradinha aqui do lado, tá vendo? Essa faixa vermelha e branca aqui do lado. Então essa aqui não vai ser especial, então eu vou pegar ela, é uma carga que vai dar 17 mil, né? E dá 42 dólares por milha, então vamos pegar essa aqui, uma viagem de 395 milhas. Vamos que vamos, viagem de Cheyenne pra Vernal. Beleza, estamos aqui no caminhão, vamos já acender tudo aqui. Beleza, e vamos dar partida no bicho. Aí rapaz, e tá de noite, né? Que beleza. Agora, onde é que a gente sai? É por aqui mesmo, velho? Acho que é por ali, né? Tá. Então vamos lá, então. Tomar cuidado aqui, né, velho? Opa, vai bater? Vai bater? Não, não vai bater. Eita, aqui tá escuro, hein, galera. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Espero que seja por aqui, velho, a saída. Eita, poxa, calma. É aqui? Hum, deu ruim, não é aqui. É, ei, meu Deus do céu. É aqui, ó. É aqui? Acho que eu consigo sair por aqui, galera. Vamos ver. Eu acho que é aqui. Realmente eu não sei onde que é a saída, mano. É aqui? É aqui. Abre. Isso, garoto. Nossa, eu fui pra um caminho totalmente nada a ver, né? Mas tudo bem. O importante é que vai dar certo. Beleza. Eita, poxa. Bati a carga? Ué, não bati, o que aconteceu? Beleza, não tá vindo nada, então. Vai, tio. Eita, tio, o caminhão não tá aguentando, bicho. Meu amigo. Ok, vamos tomar cuidado aqui. Show de bola. Vamos embora, galera. Partiu, rapaz. Mano, tá pesada essa carga, hein? Cê tá doido, bicho. Cadê o combustível, velho? Ah, tá meio tanque, aparentemente. Acho que dá pra gente prosseguir mais um pouco antes de abastecer. Vamos embora, galera. Tá muito pesado o caminhão, velho. Cê tá doido, bicho. Tipo, tá muito pesado. Eu nem vi quantas toneladas é, velho. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá com libras. Eu não quero libras, velho. Pera aí, galera. Agora sim, galera. Vai tá mostrando aqui, ó. É... Tamo levando 53 toneladas, meu amigo. Ok, né? Tá bom, então, mano. Toma cuidado com essa carga aqui, velho. Eita, tem acidente ali, viu? Tem acidente ali, viu? Ai, meu Deus do céu, velho. Tem que dar um desvio aqui, galera. Ok. Sério, mano? Que tinha que ter esse desvio justo agora? Ah, tá bom. E aí, partiu, galera. Aí, rapaz. Ixi, o caminhão vai subir aqui, velho. Sei não, hein. E aí, uhul. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Meu amigo do céu, hein. Vai ser tenso pra gente chegar lá com esse peso, galera. Pô, aí é sacanagem da empresa, né, velho? Puta peso desse da carga. Eles mandam um caminho alforreco, assim. Aí é beleza. Chegar só amanhã lá. Literalmente, né? No jogo, no caso. Eita, poxa. Tá difícil aqui, hein. Morre não, caminhão, misera. Meu Deus. Deve tá uma fila lá atrás de mim, velho. Nossa, bem que não. Tá todo mundo passando, né? Caraca. Mano do céu, cara, que agonia. Tá fazendo 18 graus agora no jogo. Aí, agora acho que vai. Agora acho que vai. Aí, rapaz. Eu acho que agora tem uma descidinha. Eu acho que vai. Vambora. Pega e embala aí, bichão. Aí, rapaz. Embala. Embala. Embora sim, moleque. Agora embalou mais um pouco. Agora nem vai. Espero que não chova, né, velho? No jogo. Não vai me fechar, o carro. Não vai me fechar. Ele vai me fechar. Não vai me fechar. Não vai me fechar. Loraí. 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 Sei lá. Loraí. Não sei lá que diabo desse nome. Loraí o nome aí. Conheceu mais uma cidade. E vamos descobrir no mapa, galera. Beleza. Opa. O cara tem que ver o combustível do caminhão, velho. Ai. Esqueci de passar no posto ali. Se não tiver mais um posto ali. Eu tô lascado, velho. Deixa eu ver quantas milhas a gente tá já. Opa. Eita, poxa. Calma. Estamos em... 298 milhas faltam. Tá. Se tiver o próximo posto no meio da estrada, eu vou parar pra abastecer. Deixa eu ir na faixa da direita. É bom que não vou gastar dinheiro com combustível, né, galera. Porque a empresa paga, enquanto a gente não tem o próprio caminhão. Então tá de boa. Vamos parar de abastecer. Se não, depois não tem o posto no caminho. Daí, lá ficou, né. Beleza. Vamos parar aqui e abastecer rapidinho, né. Eita, poxa. Será que eu consigo parar aqui, velho? Espero que não dê ruim na carga pra passar depois, né. Acho que não. Vai dar bom. Show. Vamos abastecer aqui. Vamos embora, galera. Tá amanhecendo. Dá pra sair por aqui, velho? Acho que dá pra sair por aqui, hein. Não, não. Não. Misera. Toma cuidado aqui, peraí. Opa. Tem um carro aqui. Oh, misera. Dá pra passar devagarzinho, velho? Calma aí. Não. Toma cuidado pra não arranchar a carga, né, velho? Fechou, galera. Boa. Beleza. Aê, mano. Bora que bora, galera. Tanque cheio, partiu. Estão percebendo o caminhão balançar, velho? Tipo, sem eu virar na curva? Tá balançando pra caramba, velho. Ele dá umas... Uma lançada. Deixa eu ver se agora vai dar pra perceber, né, que estiver reto aqui na pista. Olha isso. Não sei se aí... Não sei se aí no vídeo vai dar pra perceber. Mas aqui pra mim tá balançando bastante. Uma empilhadeira de containers, né, a nossa carga. É, mas tá falando tudo errado. Hoje é haulings agora. A gente descobriu. Da hora. Espero que não tenha nenhuma balança, né, na frente aí. A gente vai precisar parar de novo. Engraçado que aqui no American Truck, o que a gente menos vê é pedágio, né, mano? No Eurotruck, eu lembro que tinha bastante pedágio. Aqui não tem quase. Eu acho que eu só passei até agora. Todo esse tempo que eu joguei, galera. Acho que foi uns dois ou três pedágios que eu passei, tá? Então, não tem muito mesmo, não. Aí, rapaz, oito milas. Oitenta milhas por hora. Opa. Foi mal. Foi mal. Não fui fechar você não, mano. Olhei pro lado aqui no segundo monitor. Quase que eu fui... Quase que eu bati no carro, mano. Beleza. É, oitenta milhas por hora e o caminho não aguenta chegar a oitenta milhas, tá? Beleza. Ai. Caraca, quase que eu passo, velho. Isso, fica distraído mesmo, trouxa. Caraca. Quase que eu passo direto, mano. Ai, beleza. Cara, quase, mano, que eu passei, velho. Quase. Nossa, velho. Esse caminhão que não aguento. Talvez já vai ter o meu próprio caminhão pra gente poder andar um pouco mais rápido. Obviamente, no limite, né, mano. Respeitar o limite de velocidade. Mas esse aqui, ninguém... Esse caminhão aqui, ninguém merece, velho. Meu amigo. Bicho, não tem força. Quarenta milhas por hora aqui, é sacanagem, né, velho. Vai cair pra trinta ainda, né, mano. Veste. Ó, senhor polícia. Eu tava diminuindo a velocidade, mano. Eu falei, o motor não aguentou. Miserra. Tomei uma multa aí. Beleza, né, velho. Tinha que encontrar a polícia bem no caminho, né, mano. Ô, se eu soubesse que o freio motor não ia aguentar, eu tinha freado, mano. Normal. Miserra. Quarenta milhas por hora aqui. Freia, caminhão. Vernal, descoberto. Cara, ele não freia... Mano, freia o motor não aguenta, velho. Eu tenho que freiar manualmente mesmo. Nossa, o caminhão quase que bateu, velho. Vambora, galera. Abriu aqui o sinal, vamos embora. E o tempo vai chover, eu acho, a minha mãe, galera. Eu acho que vai chover sim, viu. Opa. Quase encostou lá, velho. Nossa, quase que encostou lá. Tira o sino. Caraca, aquele dano ali que aparece ali é dos pneus, galera. Chegamos, galera. Chegamos, galera. Show de bola. Chegamos? Acho que chegamos, né? Ou era pra lá? Ou era pra trás? Hum... Falei bem devagarzinho. Acho que aqui eu consigo virar. Será que vai? Vai, acho que vai. Ai, foi, rapaz. Aê, maluco. Eu tava entrando no lugar errado já, velho. Aê, burrice. Aí, beleza. Esse aqui, como é uma carga grande, galera, não tem como colocar o máximo de XP aqui, tá? Então, vamos colocar esse segundo aqui. Vamos lá. Onde é que é o negócio, velho? É lá pra frente, eu acho. Ah, não. É ali mesmo. Ah, é aqui na frente? Então, beleza. Aê, galera, conseguimos. Vamos fechar aqui. Desligar o caminhão. Aê, maluco. Conseguimos, galera. Olha aí, ó. Sem... Acho que uma multa só a gente levou, né? A gente não bateu a carga. Fomos aí pra nível 5. Perfeito. Ganhamos dia 7.319, ó. E eu vou colocar aqui longa distância. Vamos lá. Já estamos com 44 mil, galera. Show de bola. E tá aí, galera. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês nos vídeos. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui. Deixa aquele like se você curtiu. Compartilha com seus amigos, que isso ajuda demais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se não for inscrito. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. E não se esqueçam de comentar também o que vocês acharam. Tá? O comentário de vocês é muito importante. Pode parecer que não. Mas é, sim, muito importante. Então, não deixem de comentar. Beleza? Então, é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho